Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado E aí Epael Detona, já esquecendo a vinheta hein, tá com uma Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo, abre alas que eu vou passar Obsessão que causou erosão, envolveu uma tabaqui Explodiu de emoção, cidadão, bem mais forte do que eu pude aguentar Verdadeira hipnose, atingindo um bom lugar Estrategista eu montei a minha estratégia, já legal pro ovo pobre Com a força e a meta, magoou-se, mas só se levantou-se Fugindo da magoá, na energia do doce Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo, abre alas que eu vou passar Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo, abre alas que eu vou passar Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK, beat autenticado Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo, abre alas que eu vou passar Obsessão que causou erosão Envolveu a tabaqui, explodiu de emoção Cidadão bem mais forte do que eu pude aguentar Verdadeira hipnose, atingindo um bom lugar Estrategista eu montei a estratégia, já legal pro pobre Com a força e a meta, magoou-se Mas sozinho levantou-se Fugindo da mágoa, na energia do doce Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo, abre alas que eu vou passar Olha só quem que acabou de chegar Tô de navio no rasante, novo misura pisante E assim nossa voz vai rolar É o spray do explodindo Em Silão e o Davi e o LK vai passar, tá ligado? Só pelo beat já dava pra saber né DJ LK, beat autenticado Olha só quem que acabou de chegar Dá pra subir, caralho, são uns que gostam demais E aí, Fael, detona Vagabundo